Amigos da TBN Notícias, amigos das redes sociais, nós estamos chegando para mais um Direto ao Ponto. Hoje nós vamos conversar com o delegado de polícia, Lucas Torres, pré-candidato a deputado estadual aqui pelo município de Bonitice e toda esta região por aqui, nosso amigo, doutor Lucas. Doutor, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Edson? Satisfação estar aqui mais uma vez. Prazer ter o senhor aqui conosco, aqui nos estúdios da TBN, para nós conversarmos um pouco e saber do doutor Lucas se o senhor ainda continua com aquela disposição em colocar o teu nome para uma possível candidatura, possivelmente, aí lá para frente. Edson, eu queria dizer que é uma felicidade muito grande estar aqui mais uma vez. Eu queria cumprimentar especialmente a todo aquele amigo e amiga que está nos assistindo agora no seu trabalho, através do seu celular, na sua casa, pelo seu computador. Eu queria dizer, Edson, que nós estamos com mais vontade ainda do que no começo. Nós continuamos trabalhando em uma pré-campanha, conforme a lei determina. Não é momento de falar em campanha, não tem ninguém com candidatura registrada. De modo que a legislação eleitoral nos coloca certos limites. Ainda não teve nem a Copa do Mundo, né? Estamos aí na expectativa. Mas depois da Copa que as coisas retornam. Um dos motivos pelo qual a gente tem encampado esse novo projeto para a nossa vida é para poder tentar trazer a diferença. Nossos projetos vêm com essa ideia de renovação e nós acreditamos que a nossa região, e aí eu incluo Bolitis, Campo Novo, todos os distritos, coloco também a cidade de Montenegro, toda a nossa região do Vale do Jamari. Acha de Porto Velho, né? E Nova Mamoré. Rio Pardo, Jacinópolis, né? Por que não também Nova Dimensão? Rio Branco, Três Coqueiros. Toda essa região, a Vila União, são regiões que estão carentes de representatividade. Nós já falamos e repetimos isso várias vezes. Nós vimos agora o sacrifício que foi, o sofrimento que nós passamos com essa greve em razão dessa energia. Em todos os cantos se discutia a questão do linhão, nós não temos uma energia de qualidade. Após o problema do abastecimento ser sanado, nós continuamos sofrendo com a marra, um mau fornecimento de energia. Teremos aí nos próximos dias reuniões para debater o tema, mas a gente não pode ser inocente, ingênuo, para achar que vai ser resolvido, principalmente no ano político. Eu acredito que no estado de Rondônia, onde nós temos três hidrelétricas enormes, duas delas muito recentes, né? Com a tecnologia super avançada, nós não deveríamos jamais, o estado tem condição de se posicionar exigir que, no mínimo, todos os seus municípios sejam atendidos com boas, com energia limpa, com energia renovável, com energia não poluente, com energia de qualidade. E eu digo mais, isso favorece o interesse de pequenos grupos, de pequenas pessoas. Isso significa que as pessoas responsáveis em preocupar-se com a população estão lutando por interesses, às vezes, exclusos, às vezes, particulares. E é isso que a gente é contra, é isso que nos motiva. Nós estamos fortes no projeto, trabalhando uma pré-candidatura modesta, não pretendemos fazer nada megalomaníaco, não vamos sair gastando dinheiro, porque você tem que desconfiar de pré-campanhas, de campanhas caras, financiadas por pessoas duvidosas. Então, é uma proposta nova, vamos buscar a consciência das pessoas em fazer algo novo, com competência, com mérito, com preparo, com estudo, e tentar fazer um diferencial em prol da população, caso a gente seja honrado aí, eventualmente registrando essa candidatura. As convenções serão em julho e agosto. Nós ainda estamos em Buritiz, esse é um recado especial para a população. Nós continuamos firmes no projeto, tentando diminuir o número de pessoas. Nós não queremos, não temos a intenção, isso todos os pré-candidatos são conscientes, nós não temos intenção nenhuma de, quando for o momento de registrar a candidatura, que a população tenha aí à sua disposição 10 ou 12 pessoas, trabalhando uma contra a outra e acabando, como consequência, trabalhando contra o município, contra a região. Nós não temos esse interesse. Eu continuo firme num projeto que se iniciou, no qual hoje afunilou-se entre eu e o Dico. Temos outros nomes ainda também, que são bons nomes, que são pessoas que prezam pelo melhor interesse da população. Mas nós estamos conversando quase que diariamente, Edson, no sentido de tentar chegar num consenso, para que nós saímos com um projeto muito viável e sólido. Do projeto, a gente sabe que tem uma disposição, tanto do senhor quanto do Dico, de um abrir mão caso o outro seja escolhido. Mas existem vários outros nomes que caminham aí de forma paralela, que também se dispõem. O que o senhor vê dessa situação? Será possível mesmo um diálogo com todos, para que haja a possibilidade de alguém, outras pessoas também, abrirem mão desse projeto, às vezes até pessoal, e estar junto num projeto mais de grupo, de comunidade, de município, para ter a possibilidade de eleição? Eu acredito no seguinte, todo poder emana do povo. Então, a população tem um papel primordial nessa escolha do nome. Aqueles que, por livre e espontânea vontade, de bom grado, que entendiam que valeria a pena abrir mão para apoiar um outro nome, talvez mais viável, aqueles que têm a intenção de fazer isso espontaneamente, já fizeram. Já tiveram coragem suficiente para botar o seu nome, e também já tiveram tempo para pensar, refletir, colocar os pingos nos isso, espalhar os pratos na mesa, e já tomaram sua decisão, já se posicionaram. Então, agora, os nomes que permaneceram, estão esperando para saber qual é a resposta do povo. E eu acredito que o nome que se destacar mais, conseguirá trazer para si o apoio dos demais, e acredito que nós chegaremos aí, em torno de dois, no máximo, três pré-candidatos. E quem sabe, né? É um sonho dizer um só. Se saísse apenas um nome, nós teríamos um deputado eleito? Não, não teríamos. Ainda vai dar trabalho para trabalhar. Doutor Lucas, o seguinte, quando se fala de pré-candidato, ele diz assim, mas o Buritismo tem colégio eleitoral para eleger um candidato. A região tem colégio eleitoral juntando tudo para eleger. Aí se fala, não, além de ter esse colégio aí para eleger um deputado estadual, por Buritismo, essa pessoa também tem que ter votos fora do município. Tem que ter uma base, não só aqui, tem que, ele consegue também trazer votos de outros municípios para a sua candidatura. O doutor Lucas, hoje, falando como pré-candidato, existe algum trabalho, alguma referência, além de Buritismo, doutor Lucas? Edson, eu posso dizer tranquilamente que como eu moro no estado de Rondônia, eu não sou natural de Rondônia, mas me considero rondonês de coração. Eu acredito que nós temos um campo vasto para a gente trabalhar e a gente conseguir adesão em outros municípios. Com relação à questão no estado, o partido PSDC, no estado, como é que ele está? Em todos os municípios tem o partido? Eu pergunto devido à questão de coligação. Hoje o presidente estadual do PSDC, o Edgardo Boi, ele é o vice-prefeito da capital, vice-prefeito de Porto Velho. O partido tem vários vereadores no estado inteiro de Rondônia, mas quanto à questão da coligação, já foi garantido pelo nosso presidente estadual, o secretário-geral estava na reunião, que nós não coligaremos coligaremos com um partido chamado, para quem entende um pouco, do Grupo da Morte. Se o nosso partido coligar, vai ser com um partido ali homogêneo, com uma nominata próxima à nossa. Igual, um pouco melhor, um pouco pior, mas ali no mesmo patamar, no mesmo nível. De preferência, um partido também sem grandes nomes e sem deputados eleitos. O apoio da família, ele é muito importante. A gente conversa muito com as pessoas que são pré-candados, pessoas que entraram para a vida pública, para a política. No teu caso, como é que é essa questão aí? Interessante, interessante você tocar nesse assunto. A primeira reação de toda a minha família foi assim, quase que se jogar no chão. É mesmo? Não, 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 não. A minha mãe não queria, a minha avó não queria, que eu ouço muito. A minha esposa, então, ela falou, o que é que você vai procurar com política? O que é que você vai... Ela, se ela tiver... Com certeza ela vai estar assistindo esse vídeo, agora é para você, você é cada um cara. Eu te ouço. Mas assim, desde o começo, eu sempre falei para quem me apoia, para todos os meus apoiadores que me incentivam, que acham que eu posso colaborar na política de alguma forma, eu sempre falei para eles, se for para colocar a minha família em risco, se for para causar um mal-estar na minha família, eu jamais vou me predispor a isso. É claro, é uma questão de proteção. As pessoas que te amam, que te querem bem, às vezes ficam com receio de que você se aventure e possa se decepcionar. O maior medo da minha família é que eu seja boicotado, por exemplo. Mas a vontade de fazer mais fala maior, a minha família viu isso, me apoia no que eu escolher profissionalmente, na caminhada que eu quiser fazer, minha família vai estar sempre comigo, e isso é o mais importante de tudo. Obrigado, doutor Lucas. Eu que agradeço, Edson, estou à disposição sempre, e queria mandar um abraço especial para toda a população que nos assistiu até o final. Muito obrigado, tenho certeza que você não vai se arrepender, você não perdeu o seu tempo, tá? Nós estamos aí, queremos estar cada vez mais próximo de vocês, nos aproximando, ouvindo suas demandas, e podendo eventualmente trabalhar em prol de vocês. Um abraço a todos. Está aí o nosso bate-papo com o doutor Lucas Torre, delegado de polícia, pré-candidato a deputado estatual. Lembrando que esta entrevista e outras mais, você pode assistir no www.tbnnoticias.com.br e você aproveita, compartilha, para que mais pessoas possam assistir. Até a próxima. Tchau, tchau.